Tudo bem, pessoal? Eu sou o Elton, consultor de vendas aqui na Carbig. Vim mostrar para vocês uma oferta especial. Gerente enlouqueceu. Gol 2021 de R$ 62,990 por apenas R$ 55,990. Isso mesmo, R$ 55,990 nesse Gol aqui, ó. R$ 2021. Está procurando economia? É o Gol. Precisou vender o carro? É dinheiro na mão. E nós temos mais opções no nosso estoque. Acesse o QR Code na sua tela.